Bem, rapaz, aqui é Brasil, e Brasil sem treta, sem polêmica, não é Brasil, tá entendendo? Não faz sentido você amanhecer, não ver no Facebook, no Instagram, no Twitter, alguma treta, alguma coisa dessa aí. Hoje, me deparei com a situação, não sei se foi esse mês ou mês passado, uma comissão, né, sobre a questão de atletas trans participarem de esportes que lhe convier, vamos dizer assim, tipo, ah, o Neymar resolveu cortar o saque e jogar futebol feminino, vai tirar a vaga da Cristiane, vai tirar a vaga da Marta, vai tirar a vaga... Esqueci o nome da jogadora, rapaz, esqueci o nome da jogadora, da formiga, sei lá, esqueci o nome da jogadora aqui, infelizmente, né, eu estava ligado, quando eu estava jogando, estava ligado o nome da jogadora, agora acabei esquecendo, desculpa. Aí o Neymar pega e tira a vaga de jogadoras promissoras, né, dentro da seleção, tanto Neymar como, vamos supor assim, um jogador aí qualquer de futebol que não conseguiu alcançar seus objetivos do futebol masculino, aí o que ele pensou? Porra, o maluco lá no vôlei, né, conseguiu, está detonando lá no vôlei, eu gosto de futebol, o que eu vou fazer, né, vou cortar o biguelo, vou botar uma peruca, vou tomar uns hormônios e vou jogar um futebol feminino aí, ganhar um montão de coisas, ser a melhor jogadora do mundo. Parece idiota, né, mas é o que está acontecendo. De novo, voltamos a essa polêmica aqui, porque não para, não para, e isso aqui é um canal de vlog, vídeo-blog, vídeo-blog, vlog, né, que eu cito pelo menos a minha opinião. A minha opinião não quer dizer que eu vá convencer você da sua opinião, não, você tem sua opinião, pronto. Eu sou preconceituoso por expor a minha opinião. É esse que é o perigo do STF, querer criminalizar a homofobia. E o que é essa criminalização da homofobia? O que engloba isso? Eu expor a minha opinião, eu estou cometendo um crime, ou eu, se eu espancar um gay, eu vou estar cometendo um crime? Entendeu? É aí que está a questão. Eu tenho que ter o meu direito a opinião. Se eles podem falar mal de crente, mal de cristãos, né, e tal, de conservadores, se eles podem falar mal, insultar, por que eu não posso dizer uma realidade? E a realidade é, um homem nunca será uma mulher. Nunca. Pelo primeiro quesito aqui, não é nem aparência, não, pelo primeiro quesito, a essência feminina, que é algo único da mulher, a essência feminina. Isso, homem nenhum vai ter, que isso é genético, é da mulher, isso não existe. Não tem como você tomar hormônio feminino, diminuir sua testosterona e você tem lá a essência feminina. Não. E outra coisa, o homem só vai me convencer que é uma mulher no dia que ele tiver útero e gerar filho. Que ele deixar de ter esperma, ter óvulos e ter filho, gerar um filho. Não estou falando igual aquele rapaz, sabe daquele filme Júnior, antigo, lá com o Schwarzenegger, não. Não estou falando daquilo, não. Estou falando, hoje, um homem conseguir engravidar, um homem ter um útero, conseguir implantar um útero dentro do corpo dele e gerar um filho, gerar um bebê, uma vida, aí a gente vai começar, opa, peraí, o cara, né? Até lá, homem é homem, mulher é mulher, menino é menino, macaco é mecaco e viado é viado. Já dizia o poeta Falcão. Então, mas é isso aí, rolou uma treta lá pesada, que a Ana Paula foi explicar uma situação, né? Tipo assim, eu não vou colocar imagens aqui com medo do YouTube. A Ana Paula, Henkel, fui falar um negócio lá, tipo, pô, não, quando você era Rodrigo, ela foi interrompida pelo Tiffany. O Tiffany ficou doido. O Tiffany Rodrigo ficou doido, ficou maluco. Se você se sentiu ofendido de eu falar Tiffany Rodrigo, porque esse era o nome dele. Desde a adolescência, desde toda a vida dele, ele foi o Rodrigo, né? Cresceu com testosterona, treinou como homem no esporte, né? Aí, viu que não tinha sucesso, voltou a ser, voltou não, quis ser, aparecer mulher trans para poder disputar vôlei. Vejam as partidas dele aí jogando vôlei. Vê se você acha justo. Bota a bola no jogo curtinha. Deise recebeu Tiffany na pancada, de aguarda dela. Tais, Juma, lá de trás, Tiffany na pancada. Malu faz grande defesa, mas a bola acaba saindo em queite, expõe só. Pagiar de, Tainan, pra trás, em dificuldade. Malu bloqueia, em cima dela da Tiffany, maior pontuadora do jogo de novo. Nanda, Tainan, chutadinha, Pagiar de, bloqueio ali em cima dela. Lá no fundo, Venegas, Juca Rede fazendo o levantamento com a Tiffany. Que pancada, o que faz da Tiffany, Cacarota? Com 15 pontos na estreia. Nas duas partidas seguintes, Tiffany evoluiu. Marcou 25 pontos contra o Pinheiros e 30 contra o Fluminense. Média de 23,3 pontos por jogo. Desempenho superior ao da oposta, Tandara, do Osasco e da seleção brasileira, maior pontuadora da competição, com média de 19 pontos. Sempre foi um homem, uma criança muito afeminada e sempre foi um homem. Sempre foi um homem. Coração, pulmões, parte óssea e musculatura foram formados com produção hormonal masculina. Como a ação da testosterona, ela acontece no menino ao longo de toda a vida, desde a fase embrionária dentro da mãe, quanto mais tarde se fizer o tratamento hormonal para a mudança de sexo, mais vantagens esse atleta vai apresentar. Por quê? A ação da testosterona, ela vai fazer com que tenha todas essas formações diferentes do homem, como aumento da massa muscular, aumento do número de células hormigas do sangue, aumento do coração. E consequentemente, quanto mais tarde se fizer a cirurgia, o legado dessa testosterona vai ser maior para o atleta. O Tiffany, o Rodrigo Tiffany, que jogava vôlei masculino, começou a jogar vôlei feminino. Eu vou fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada e falar de atletas, homens, ou talvez até mulheres, que mudaram de sexo para participar de esporte, só para ter uma visão, um aspecto melhor ali, ter sua carreira. Como eu estava até lendo ali, o Tiffany falou que eu jogava no esporte, que isso, aquilo, eu sonhava em ter minha carreira e tal, que não sei o quê. Fui jogar no esporte masculino e ele falou que eu era muito afeminado e tal, aquela coisa, que não sei o quê. Aí resolveu virar mulher. Resolveu virar mulher. Aí, como vocês viram aí, como o cara joga, não tem como. Não tem como, as próprias jogadoras reclamam disso. Aí, então, seria o que falar, a Tiffany entrou no jogo, mudou a cara do jogo, seria hipocrisia minha falar que ela não faz a diferença no time, porque ela faz. Todo mundo, né, mas eu acho que se hoje ela está autorizada, é uma questão complicada, porque, como você falou, ela foi formada como homem, essa é a minha opinião. Ela foi formada como homem, mas hoje ela tem o direito. Dentro da lei, ela está no direito. Mas ela tem vantagens, isso é fácil. É muita diferença, a força. Eu não joguei contra ela ainda, a gente vai jogar contra ela agora no final do mês, mas a gente assistindo os vídeos, você vê que é diferenciado. Eu acho que se não existisse diferença entre masculino e feminino, a nossa rede teria 2,43, igual a deles tem. Mas, assim, é uma situação que tem que ser discutida. Não sei te dar a minha opinião se eu acho certo ou errado. Eu acho que é uma questão nova, mas ela tem vantagens e isso é discutido. Eu seguro o braço, ela vem na habilidade, larga, tenta fazer, eu acho que de alguma maneira. Mas, assim, chegando nos momentos decisivos, em que chega no final do set, ela vem um pouco mais forte. Ela salta mais. Teve uma bola que ela veio na John Law Pute ali, que ela subiu na saída. Eu vi praticamente meio peito ali e eu vi ela virando. E deu medo, claro. Mas, tipo, a gente, eu, Tandara, não vou deixar transpassar porque eu quero ganhar sempre. Ela me deu duas boas na John Law Pute em que eu fiquei muito brava porque eu poderia ter defendido. Porque eu gosto de ser desafiada, eu gosto dessa, sabe, disso. Mas, enfim, não é... A gente sabe que é diferente. A gente sente, a gente presente de quadra, a gente sente. Eu respeito em alguns momentos ali na quadra, eu falei com ela, a gente brincou. Falei, ó, daqui pra baixo só, daqui pra cima não, que é caro pra me soltar depois. Eu respeito muito, a gente se dá muito bem. Mas a gente sabe que na hora da decisão, igual eu te falei, que eu senti ela, eu vi ela inteira. A Bia, querendo ou não, é um bloqueio de se respeitar. Então, ela chegou inteira, ela soltou e eu vi ela inteira, virando pra diagonal. A gente sabe que nesse momento decisivo, ela vai soltar mais. A fibra muscular dela é muito mais forte. O corpo é diferente de uma mulher. O quadril é mais fino, então ela vai soltar um pouco mais. Durante a puberdade dela inteira, ela cresceu com o desenvolvimento do sexo masculino. Então, assim, durante 30 anos foi assim. Então, o pulmão é maior, a musculatura é mais forte. Ela respira um pouco mais. Eu tava vendo o canal do Negão e ele falou um negócio lá interessante. Ele falou assim, poxa, imagina aí se é a Marta, né? Resolve virar homem e resolve jogar no seu time de futebol e arrebenta. Você ia reclamar? Ver com outra ótica. Você ia reclamar? Assim, eu não ia gostar de uma mulher querer tirar a vaga de um moleque que tá desde a base, lutando pra conquistar uma vaga. Aí uma mulher que é jogadora fenomenal, resolve virar homem igual o Tommy Gretchen, o Tommy Miranda, sei lá. E toma a vaga do moleque. A mesma coisa é o Tiffany, foi criado como homem, testosterona, aquela coisa toda, XY e tal, né? Que é o cromossomo dele. Resolve ir pra seleção. E aquelas meninas que desde os 10 anos jogam vôlei, entendeu? Sonham numa oportunidade de jogar na seleção. E quando tá lá seus 20 anos, o seu auge, pronta pra jogar um vôlei, aí o Tiffany vai lá e tira a vaga dessa menina. É justo? É justo isso? Não, não é justo. Eu estou falando aqui como um cara que joga esporte desde... Cara, eu jogo vôlei, jogo handball, jogava, né? Que hoje nem tanto. Jogo futebol, joguei futebol, jogo futebol ainda. Joguei basquete e tal. Joguei esses esportes assim que tinha na escola. Quando a professora chegava com a rede de vôlei, cara, os moleques tudo ficavam decepcionados. Pô, eu gostava pra caramba de vôlei. Aí a professora falava, olha, com as meninas, vocês pegam leve. Pegam leve. Aí fazia time misto, né? Uma, duas, três, quatro meninas pra cada time e tal. Botava os moleques lá com a coisa. Pegam leve com as meninas. A professora falava. Ou o professor. Pegam leve com as meninas que elas não têm a mesma força que vocês. Um professor de educação física falava isso. Aí os moleques, não, os moleques podem sentar a bola na cara dos moleques lá e se viram. Sentam a bola na cara do maluco lá e os caras se viram pra lá. Entendeu? Aí com as meninas a gente pegava leve, mas pras meninas brincarem também. Porque não adiantava a gente dar aquele corte forte e as meninas não conseguiam pegar a bola. Aí a gente jogava, pra quê? Não jogava bola pras meninas. Não é coisa, não é covardia, não é machismo. É pra ter brincadeira, pra gente participar do esporte ali. Enfim, então, isso eu fiquei muito preocupado. Poxa, veja bem, cara. Uma menina desde os 10 anos, cara. Desde os 10 anos. Vem treinando, se dedicando e tal. Estudo aquela coisa, treino e tal. Pra querer chegar ali no... Bem preparada mesmo. Pra pegar a seleção. Aí vem o Tiffany e quer jogar na seleção. Aí ele não aceitou. O Tiffany, o outro adendo aqui. O Tiffany Rodrigo não aceitou, né? Quando a Ana Paula disse, pô, cria uma liga trans. Não que não pode, que não sei, vou jogar contra quem. Pô, montaram um time só de transexual. Você pode montar um time, pode montar um monte. Pega esse montão de travecão transexual e monta uma liga. Né? Qual o problema? Não estão fazendo uma liga, o campeonato brasileiro aí feminino? Né? Não estão fazendo? Qual o problema de fazer uma liga aí trans? Ah, deu quatro times. Se vira, velho. Aí você vai querer entrar dentro de um esporte feminino, roubar o protagonismo da mulher, que a mulher lutou pra ter o seu espaço, aí vai um homem e tira o espaço dessa mulher. Você tá entendendo o raciocínio? As mulheres demoram pra conquistar o seu... Cadê as feministas? Pra defender as mulheres. As feministas não vão defender as mulheres porque elas compactuam com essa questão do homossexualismo, LGBT, que é o tipo Roryug e tal. Elas não vão ficar neutra. Vão ficar neutra nisso aí. Não vão defender a mulher. Ainda mais se a mulher fala que é conservadora, né? Não vão defender a mulher e vão se omitir a questão do homem tomar a vaga da mulher. Né? Aí você vê que o feminismo não serve de bosta nenhuma. Entendeu? Só menos exceção de saco. Então, fica mais um vídeo aí pra vocês. Espero que vocês tenham entendido o raciocínio. Que isso aqui não é homofobia, não é preconceito nem nada. É ciência, é biologia. O homem nunca será uma mulher, por mais que tome hormônio, bota silicone, faz isso, bota dentadura, bota peruca, bota não sei o que, corta o bilal fora, nunca será uma mulher. Uma, a essência feminina, que é única da mulher. E outra, útero. Útero é o que difere. O homem da mulher é útero e o escrotal. Se você cortou o seu escrotal, o problema é seu. Mas você não tem útero, então você não é mulher. Então, essas questões aí, que eu digo, cientificamente. Ah, fizeram um estudo que você é isso, você é aquilo e tal. Tem gente que fala, ah, você é burro. Você tinha que ter estudado mais. Pô, eu estudo, para fazer esse vídeo aqui, eu estudei, eu li. Entendeu? Então, é a mesma coisa de eu fazer um estudo teológico, que vai me favorecer religiosamente. Religiosamente. É a mesma coisa, eu fazer um estudo... É... É... Maclay? Ih, esqueci. Teológico. Se eu fazer um estudo teológico, me favorecendo. Não, a Bíblia está ali. A Bíblia é aquilo ali. Você não tem que mudar nada da Bíblia. A sua genética é essa. Não adianta você fazer um montão de estudo, experimento, isso, aquilo. Não vai mudar o fato de você ser homem. Você ter nascido homem. Você pode se relacionar com quem você quiser, irmão. Isso aí é problema seu. Eu não estou nem aí. Entendeu? Ah, quer se relacionar com homem? Quer se vestir como mulher? Problema seu. Agora, você entrar dentro do esporte feminino, roubar o protagonismo das mulheres, aí você está errado. Entendeu? Então, se você gostou do vídeo, curte aí. Comentem. 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 Por favor, comentem. Se inscrevam no canal. Não deixem de se inscrever no canal. Por favor. Esse canal aqui podia ter mais inscritos. E se você assistiu esse vídeo e se inscrever, ajuda aí. Vamos fazer esse canal crescer e tal. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, rapaziada.